Pc, por favor, não desligue e pare de travar. Que é a terceira vez que eu estou tentando gravar. O foco são unidades aéreas, consumo de combustível e defesa de radaria. Boas novas. Aqui o desenvolvimento dos Santos Médicos obteve sucesso e foram nos dados algumas novas e melhoradas unidades aéreas. Agora vamos discutir a operação atual. Uma companhia inteira desapareceu no front. Galera formada por tanques e tanques médios, logo isso é sério. Isso quer dizer que eles não foram atacados por onde eles foram. Porque onde tirei não. Aéreo com bomba seria? Não, não é possível, esqueço, não é nada. Acho que estou ficando neurótica contando essa história. Bem, é hora de irmos. Então vamos lá. É hora de irmos... ... P всего esse das nar Cubesão. Pico. Nil, mobilizando suas tropas novamente, não? Bem, você não está... Da onde eu estou tirando esses não, caramba? Você está muito atrasada. Vou em senhores do céu. Por que o negócio está piscando? Acabe com as tropas sobreviventes, e depois se estroma as unidades intrometidas da Nil. Nil, Nil, vamos lá saber. Caramba, é caça? Quando é que eu vou ter um caça? Carvalho! Legal, eu já comecei apanhando. Ahn... Vejo minhas peças deles não é à toa. Eles têm caças e possuem bombardeiros também. A situação é crítica. Todas as nossas unidades enviadas para cá foram desimadas. Se não... Se nós... Ah, qual é assim? Não pararmos Olaf. Ele... Caramba, estou cego. Causará muitos estragos. Esse é um momento decisivo. Temos que ser fortes. Primeiro deixe forçar uma nova unidade que nos foi dada. Você já viu muitos taximentos, portanto devem saber usá-los, certo? Certo? Contra outras unidades terrestres, eles são praticamente invencíveis. Mas, como você acabou de ver, eles são inúteis contra bombardeiros. Vamos dar uma olhada na unidade antiaérea. Vamos ver o que podemos fazer com ela. Selecione a... Tá... Vamos selecionar. Este caldo de batalha é um alvo perfeito. Está aqui ali. Unidades antiaéreas eu trago diretamente. Então eu vou para cá. Tá bom. Carvalho! Gostei! Isso é o que as unidades antiaéreas podem fazer. Viu como elas são extremamente poderosas contra as unidades antiaéreas? As unidades antiaéreas tem que ser poderosas, né? Eu conto as unidades terrestres como infantaria e maquinizadas são mais eficientes que os tanques. Contudo os tanques vão derrotá-las em combate direto. Agora que você entendeu a unidade antiaérea eu vou deixar ele no comando. Dicas sim por favor. Então cuidado com os caças, os bombardeiros, os helicópteros de batalha. E não se esqueça também dos tanques médios. Pra isso que os caças e os bombardeiros não tem muito combustível e munição. Eu estava nervoso no começo, mas acho que podemos ganhar. Você sempre deve olhar quanto combustível as unidades aéreas tem. Eu já falei que os helicópteros gastam 2 galões de combustível por dia. As outras unidades, caças e bombardeiros gastam 5. Se o combustível acaba, elas caem e são destruídas. Aproveito essa informação. Rolarei mais assim que os caças e bombardeiros se forem. Boa sorte. É, vou precisar de sorte. Não sei porque eu fiz essa volta toda. Espera aqui. Acho que aqui está bom. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu posso tentar interceptar. Não, não vai dar certo. Vai, vamos atacar esse aqui. Caramba, tem que tirar muito. Pensei que ia ser pouquinho. Ah, não posso fazer mais nada. Vamos deixar os avinhos. Eu antes dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Certo. Vou te apresentar mais algumas estratégias. Primeiro, os helicópteros de batalha. Uma estratégia mais simples é usar sua infantaria como isca. Usa para trazer seus helicópteros para perto de sua unidade antiaérea. Se conseguir destruir os helicópteros de batalha, a luta será sua. Já para os tanques médios, tente armar uma cilada para eles e depois destrua as com sua artilharia. Após fazer isso, você virá até o controle total da situação. Se suas unidades aéreas estiverem com pouco combustível, use o PDB para abastecer-los novamente. Já falei sobre isso, não é? Já. Bem, de qualquer maneira, eu resto com você. Boa sorte. Boa sorte. Vamos quebrar eles agora. A gente recua. E ataca com esse médio. Carvalho! Temos que tirar esses carinha daqui antes que eles conquistem a cidade. Cidade. Pronto. Cidade livre. Então já voa para cá. Pronto. Pronto. Vamos só mover isso aqui por enquanto. Que mania isso tem, hein? Vamos tentar acabar com o tanque primeiro, essas unidades que não é motorizada, não causa muito problema, o que vai causar mais problema é essas outras ai. Não, não era pra terminar, mas deve usar o helicóptero. Tem que colocar minha unidade antiaérea lá pra trás, recupera a energia. Ai ai ai... Isso! Já vamos jogar o vermelho lá pra cima. Vamos jogar o vermelho lá pra cima. Pronto, vamos atacar logo. A ordem monta, tudo bem. Caramba! Eles ainda tem uma artilharia, um tanque médio e um helicóptero. Vamos jogar esses pra cá. O caçamba pra estravar. O caçamba! Eles estão recuando. O caçamba! O caçamba! É, não é? O caçamba? O caçamba! O caçamba! O caçamba! Ah, eu acho que não tinha dado um bom. Caramba, pra te travar! Pronto, vamos terminar aqui. Uma hora vocês vão ter que vir aqui pra cima. Isso! Pô, sabe por que a minha unidade ali é estar lá atrás? Toma, trouxa! Vamos recuar essa unidade. Recuar essa. Aproximar essa. Tentar um ataque direto. 10% mas é alguma coisa. Caramba, ele está querendo destruir essa minha unidade. O bom que ele se aproximou tanto que eu posso usar minha anti-aérea agora. Ah, perdi! Esperar recuperar meu dano de gente aérea. E a gente vai pro ataque. Vamos esperar por enquanto. Estão recuando muito. Esperar. Capturar. Vamos levar os tanques por aqui. A minha estilharia ainda não está boa. Vamos esperar. Cadê meu pontinho? Ó, está ali. Vamos acabar com esses aqui. Carvalho. Faltou um. Gostava matar esse um. Vamos esperar. A gente abastece esse aqui. Terminamos por aqui. Caramba, eu tenho que derrotar esses carinha. O que eu estou fazendo? Nem mais eu sei o que eu estou fazendo aqui. Pronto. Base capturada. Atacamos esse filha da mãe que sobrou. Do tempo nem de atirar, né? Mané. Esse manézão. Adeus. Agora é só esperar eles virem por aqui. Vou esperar eles virem. Acho que no proximo turno aquele meu já ta ótimo Trazer o BTP pra ca Ah, eu tenho que fazer um ataque suicida Esperar Não, não vou desistir não, vamo Por isso ela desiste, não vou desistir não Eu vou juntar todos os meus tanques ali Pra atacar tudo de uma vez É que eu to com medo de atacar diretamente Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir aqui Ah não, vai 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 O próximo eu ataco com tudo Ataco com tudo Já ta demorando muito Tá nem voltou a voltou Vamos lá... Isso! Caramba! Caramba! Vai demorar muito isso aqui... Não, 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 não... Não tire muito... Isso! Não é para tirar muito... Bem, pelo menos sobrou um... Não, 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 não... Ataque aéreo! Caramba, ainda falta! Hum... Não vai dar para nada! Então a gente volta com isso aqui... Espera... Vamos subir esses... Por favor, não, 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 não... Filhos da... Caramba! Caramba! Eu tenho que tirar... Esse daqui... Ih, caraca! Ah, já era! Fiz besteira! Fiz besteira! Agora já era! Não, não, não... Como essa é a minha estrada? Não... Como essa é a minha estrada? Não... Como essa é a minha estrada? Para encontrar o helicóptero vai ser a minha única chance aqui. Caramba! Vamos, vamos, vamos! Meia hora de vídeo só numa batalha, dá licença. Vamos terminar logo isso aqui. Saco! O jeito é tentar capturar aqui. Vamos tentar proteger aqui. O jeito é tentar capturar ali, né? Ah não, é o meu helicóptero que está ficando sem munição. Vamos atacar agora! Caramba, só tenho que tirar mais quatro. Putz, só mais dois, só mais dois, só mais dois. Caramba, faltou um só. Vamos. Vamos tecer. Pronto. Su. Acho que só mais um ataque direto acaba. Su. Finalmente. Caraca, meia hora de vídeo. Bem, sabendo que o Olaf já tem prontos os caças e os bombardeiros. O fato dele não saber como manter os abastecidos, não se salvou. Boa sorte na próxima luta. Continua com um bom trabalho. Nós esqueceram de reabastecer os tanques de combustível? Me digam, o que estão pensando? É tão difícil abastecer uma maldita aeronave. É tão difícil abastecer uma maldita aeronave. Esperem até a próxima vez. Contando que a próxima vez não tem meia hora, né? Por favor. Ah, não está se... Tá bom, tá bom. Até o próximo vídeo aí, porque meia hora de vídeo... Já estou cansado. Tchau, tchau.